Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida habita um lagarto que fica com a garganta e a cabeça azul na época de reprodução? Em Portugal existe a norte do rio Tejo e em algumas zonas azul próximo de cursos de água e com boa vegetação natural. O lagarto de água é um lagarto robusto e de cauda longa, de cor esverdeada e amarelada, que durante a época de reprodução fica com a zona da garganta e toda a cabeça azul. Para evitar o jatar dos predadores, o lagarto de água camufla-se e liberta a cauda para os enganar. E tu, já viste um lagarto de água na época de reprodução? Como? Obrigado.